Oi pessoal, eu estou aqui na praia de Caia ali E hoje a auto está muito forte, pode levar a gente A gente está com um relógio e a gente vai sair E nós vamos lá, nós vamos estar levando a gente Eu estou gravando um pouco na minha tarde na praia Ah, não me levou não Minha água está me levando porque está muito forte em frente Está muito legal a praia Estou embora hoje para casa Estou tirando um monte Oi? Dá tchau Tchau É um prazer Essa é minha amiga Está aparecendo um vídeo agora Está na praia também Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite